Olá meus amigos da Paraíba, aqui é Nilvan Ferreira, quero aqui ao lado do nosso deputado estadual Moacir Rodrigues agradecer de coração a chegada do apoio muito importante nessa reta final da nossa campanha que tem a missão de mudar a Paraíba do prefeito da cidade de Alcandil, meu amigo Cícero do Carro prefeito jovem, comprometido com os destinos do seu município, dos seus munícipes e eu quero dizer prefeito, a sua cidade, nesse momento que a gente sela essa grande aliança que eu não serei apenas mais um governador, não um governador tapia de promessas em época de campanha eu estou chegando para mudar a história desse estado e assumir compromissos firmes com o povo da sua cidade que lhe cobra providências do governo e que até hoje não resolveram gargalos cruciais para o seu povo e a sua gente então conto com o futuro governador aliado seu nessa jornada estamos juntos Alcantil, é Nilvan, 22, governador obrigado Moacir vamos à vitória a eleição está próxima Nilvan está no segundo turno e será o nosso governador estamos juntos no segundo turno e será o nosso governador vamos ao segundo turno e será o nosso governador